Olá, aqui é a Camila Yunis, eu sou fundadora da Cura e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a minha wish list para o Guatemi Daily na Galeria Carbono. Muitas vezes as pessoas me perguntam como que eu posso começar minha coleção ou arte é uma coisa muito inacessível para mim e nada melhor do que você começar aqui na Carbono, seja você um grande colecionador, um curioso da arte. A galeria apresenta múltiplos, então são edições de artistas feitas especialmente para a galeria, edições super especiais e únicas, desenvolvida a quatro mãos, com a galeria e com os artistas. Então hoje eu vou apresentar primeiro para vocês a Ana Serra e a Renata Castro e Silva, eu acredito que ninguém melhor do que elas para contar um pouquinho sobre o conceito da galeria, como que nasceu essa vontade e depois eu vou mostrar para vocês a minha seleção de obras aqui, que vocês podem acessar no Guatemi 365. Como a Camila contou, a Carbono é uma galeria especializada em múltiplos, desde que a gente fundou em 2017, nosso objetivo era ampliar o mercado de arte contemporânea, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a um bom trabalho de arte, de artistas consagrados, tanto brasileiros como internacionais, a valores mais acessíveis. É um prazer receber vocês aqui, esse tour virtual na seleção de obras da Carbono para a SP Arte 2020 e ainda mais especial, o wishlist da Camila Iones nas obras aqui da Carbono. Espero que vocês gostem. Bom, então como a Renata falou, as obras que eu vou mostrar para vocês aqui fazem parte da seleção da Carbono, que está na SP Arte Viewing Room, que é a feira online da SP Arte, que acontece agora em agosto. A primeira obra da minha escolha é a Marcia de Moraes, ela é uma artista desenhista, pintora, ela começa a carreira dela como desenhista. A partir dos desenhos dela, ela cria colagens, ela vai recortando esses desenhos. No caso dessa tapeçaria, ela vem de uma colagem, então vem de vários recortes de construções de paisagens. Eu acho que essa obra é muito especial, porque ela tem muito esse caráter do fazer manual também e por ser a primeira tapeçaria da Márcia. Bom, a minha próxima escolha é uma obra da Jaque Lerner, que chama Two Four Twelve. A Jaque, além dela ser artista, ela é uma grande colecionadora. Ela vai coletando objetos da vida dela, do seu cotidiano, objetos muitas vezes banais e ela ressignifica esses objetos. Então, nesse caso, essa obra são combinações de cores, de doze cores, esses elementos aqui são elementos de divisões, de divisórias de gaveta e aí você pode ir transformando a obra e fazendo várias composições diferentes. Essa obra é do Mano Penalva, um artista de Salvador e o Mano é o artista mais jovem da minha seleção aqui para vocês. Ele usa objetos do cotidiano, objetos do dia a dia, palha da cadeira, a peneira e ele vai criando uma nova, um novo significado também para esses objetos e ele cria a sua obra. Nesse caso dessa edição, é super legal porque, apesar de serem edições, cada obra é única, individual e elas são diferentes, as cores delas são diferentes umas das outras. Essa obra é do Valtercio Caldas, chama Decanter. Eu escolhi essa obra do Valtercio porque o Valtercio é aquele artista que ele brinca com a nossa percepção. Ele faz um convite para a gente aprender a enxergar mais do que aquilo que a gente foi ensinados a enxergar, acostumados a enxergar. Então, sempre tem um caráter muito especial, um caráter que te instiga a obra dele. 1, 2, 3, Esqueleto é a obra da Ana Mazei que eu escolhi. A pesquisa da Ana parte do teatro e da literatura para materializar as suas obras e ela tem muito essa questão com o corpo, com o público e como que ela pode transformar o observador em também como parte da sua obra. Então, essa troca do lugar do observador é super interessante no trabalho dela. Essa foi a minha seleção para vocês aqui na Galeria Carbono, para a Semana da SP Arte. Acompanhem toda a programação no Iguatemi Daily e também é um convite para vocês acessarem o Iguatemi 365 e fazerem as suas próprias escolhas dentro da Galeria Carbono.